Juntanese que vendia os negócios, né, de controle de videogame, pirata, essas porra Comprei o controle, não funcionou No PS2, né, PS2 Aí fui reclamar pro cara, ele falou assim Mano, o controle não tá funcionando Ele ficava só assim, controle não troca, controle não troca, controle não troca Só falava isso Aí eu falei, não, é o controle não tá funcionando Ele, não, o controle não troca, não entendo, não entendo, o controle não troca Eu fiquei puto, cara, eu juntei esse cara pelo pescoço Na hora que eu puxei, parece que baixou o Google Tradutor Ele, não, não, você quer o dinheiro de volta? Ele respondeu, não, você aprendeu português, né? Porra Uma forcinha, né? O seu corpo não tem mais, não tá sob o seu domínio Eu ouvia lá no meu cérebro e falava, Juntan, você tá caindo, bicho Não tem mais o que você fazer, você vai chegar no chão Eu ouvia lá no fundo aquele que tá, Madeira E pum, eu caí no chão, bicho A primeira coisa que eu fiz foi olhar pra ver se tem alguém em volta Tem ninguém em volta, vou levantar o mais rápido possível Em sete ou oito minutos eu tava em pé Dentro do banheiro, os dois dentro do banheiro Aí entrou um cara no banheiro, olhou pro baixo da porta e viu quatro pés virados pro mesmo lado Aí ele falou, ou a empresa contratou um pastor alemão E deve ser evangélico, porque tá de sapato, né? Ou tem dois malucos ali dentro, bicho Aí o que o funcionário exemplar fez? Ele foi, saiu e chamou todo mundo pra ver Vem, 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 vem Tá rolando um negócio aqui no banheiro Vem, vem, vem Aí todo mundo foi ver Aí os caras acabaram sendo mandados embora e tal Eu lembro a justificativa de um deles Falou assim, eu estava no meu horário de janta Eu achei um absurdo isso Porque eu jamais deixaria de jantar pra transar Aliás, na minha casa ninguém me respeita Eu quero até fazer um desabafo, na verdade Ninguém me respeita Hoje mesmo, eu tava me trocando pra vir pra cá Olha, nem tem piada, eu só vou falar o que aconteceu Eu tava me trocando Minha cachorra, que é um pincher Menor que esse microfone Deu uma cagada do meu lado Juro pra você E não foi assim, cagou e saiu Eu tava aqui arrumando o tênis, olhei Ela parou, deu uma voltinha Cheirou o ambiente Falou na minha cara e cagou olhando pra mim Já viu um pincher cagando, bicho? Dá uma dó do caralho Porque é como se ele cagasse no meu dedinho só Só isso Mas imagina meu dedinho saindo do cu de um pincher, cara Ele com o sorrinho lá aqui, meijando aqui, ó Quando terminou, só faltou falar pra mim assim Limpa aí, otário Eu passei de frente a um bloquinho no carnaval O pessoal tudo fantasiado O pau tava quebrando, cara Foi muito engraçado Viu uma mulher maravilha de dois metros Socando um Hulk anão E quem separou a treta foi o Chapolin colorado Olha que genial, cara Genial Primeira vez que eu vi um encontro Marvel D6 X-Pirito Incrível Juro que quando acabou a treta Eu pensei que ele ia virar pra nós Não, contava com minhas tuças Fiquei esperando, cara Tchau 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 Tchau